E aí, galerinha! Beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo especial, sim, galera Como vocês estão vendo aí, o vídeo tá saindo meia-noite, já no primeiro dia aí, primeiro vídeo em 2016 no canal, tá? E eu queria tá desejando pra vocês um feliz 2016, um feliz ano novo aí pra vocês Que todos os seus sonhos sejam realizados nesse ano, todas as suas metas sejam batidas aí, beleza? Que sério, foca aí, tá? Você tem vontade de fazer alguma coisa, faz que a sua vontade aí é o que vai se seguir aí Que você vai conseguir, tá? Então, sério, nunca desiste nada que você deseja, tá? E é isso, galera, muito obrigado mesmo por vocês estarem mais um ano no canal aqui, 2015 foi show, tá? Então, espero que 2016 seja melhor ainda do que foi 2015 aqui no canal Então, é isso, galera, muito obrigado mesmo, valeu aí, falou e fui feliz 2016, é lá, é... Cause you are everything I need Now you are gone, 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 gone Now you are gone, 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 gone Listen now to what I said I think I'm bound to it every time Every time Sub indo by broth3rmax